E você tem o que? Alexa, Alexa é cor de playboy arrombado O meu tem Janaína, Janaína, toca o hit E aí galera, seja bem vindo ao meu quarto Hoje aqui nós vamos fazer várias coisas bacanas mesmo Tipo dar uma lápada nessa Ai pô Menino Oi Marlon Fernanda Conhece aqui meu quarto aqui Vai ali, vai ali Passa a hora a ver Olha Eu quero é bagunçar mesmo Doido De quem é isso aqui, de quem é De quem é isso aqui De quem é isso aqui De quem é Ei Fernando, ei não chama dona polícia A polícia não Dona polícia Ei dona Fernanda É uma polícia não que eu to meio embaçado aí com os homens É não é Hoje nós vamos analisar a música do Matuê aí Quer voar É o pardal é Mas mano, eu só vou falar aqui né mano Depois que você papoca o like Deixa aí o like aí Se inscreve no canalzinho Do carruzinho aí mano Tá perto de 50 milhão Tá perto de 2 milhão aí mano Mentira, demorava um pouquinho Não posta vídeo Matuê tá milionário Matuê mano Antigamente né mano Quando a 30 não mandava em porra nenhuma né mano Tu chega assim Ei mano, quem manda é a 30 O cara é Vai comendo um bombom aqui na boca Porra de 30 mano Agora o moleque tá estourado né meu filho Inclusive pra mim né mano Matuê tá entre os 10 artistas principais do Brasil E olha lá se não tiver entre os 9 Bá para ali com o João Gomes ele João Gomes É massa viu meu João Gomes Eu dou mal valor o João Gomes Até pra mim que o João Gomes também torna um Viu mano João Gomes é bem tranquilinho mano Mas eu cheguei assim pro João Gomes Beleza mano Todo empolgado ele E aí meu amigo Fabinho A letra de irmão é romana assim ó Passa o bique Não dá pra reinar com esse oxe aqui mano Põe no ar Ó o que é o bico? Também da caneta bico ó A tronca Ai Escreve aí na mente Nas estrelas Escreve com a fumaça Não é Minha bitch My bitch Ela quer voar Minha bitch é o que minha bitch? É minha praia A minha praia quer voar Olha as cobertas do Matuê Como é que uma praia vai voar Matuê? Na verdade tem uma praia que voa Pipa Aqui no Rio Grande do Norte Voa não pipa E aí eu soltar a pipa E o Ceral Nunca matei um motoqueiro É não é Eu botei no esporte Pra escapamento estralar Troquei o coça num Porsche Quem tava lá É burro viu mano Já vê isso Matuê mano O caba aqui tem um carro desse aqui mano Vai trocar no carro desse aqui mano É mano Eu não sei nem como é que buzina esse carro aqui Mas o Matuê aqui tá dizendo o que é com esse verso Tô rico ó o pivete Moleque das antigas Não tinha nem onde cair morto né mano Aí hoje em dia tá de Porsche ó é Queimando uma gasolina Aí ó Essa parte aí já tá auto explicativa Totalmente meu filho Último Porsche que eu roubei né A gasolina tava 13 real litro mano É doido é macho 13 real litro mano E aí meu filho O caba bota de 18 reais de gasolina nesse bicho aqui né mano Três semanas o caba andro É meu filho E vai pra cima e pra baixo viu menino E o bicho estralando Tá 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 Agora meu filho Vai chegar com 18 real Pra botar gasolina nesse bicho aqui ó O macho acaba queimando a gasolina mano Por isso que ele diz aqui ó Queima a gasolina Raiá Famoso comedor de prima Raiá E aí mas rapido As primas minhas eu já mano Nem menti eu mano Minha tia dizia assim Não Fabson Meu nome é Fabson né Fabson não coma suas primas não Não porque suas primas são que nem suas irmãs Pronto eu vou avisar aqui que eu não como mais não viu E aí galera Deixa eu só Tomar um café aqui Continua Continua E aí manjo Já vem isso aí mano É aquela banda é? Skunk Aí ele diz que o sexo aqui da comade é tão bom que encanta E depois o sorriso dela que hipnotiza Isa Aí ele diz aqui ó Eu sempre quis foder a sua brisa Já vem isso mano Em vez de foder a menina Foder a brisa dela Já vem isso mano Quem tá na minha mente é maturretu mano Eu fiquei imaginando aqui Agora o tuêzinho do 0815 De frente pra gata Os dois nuzes Aí a gata diz assim Me fode Aí maturretu Não não quero foder só tua brisa Ah Como é que maturretu é? Já vai isso maturretu mano Aí a gata diz assim Deixa eu dar uma lambida aí no teu 0815 aí Não pode não Aí a menina por quê? Porque quem manda é a 30 É tem que pedir a 30 Se a 30 deixar Ai meu filho pode chupar até o salto Ela de fode em fode Lambe lambe Mete bem Nunca Como é mano? Lambe bem Ei mano Lambo bem Eu até doido né mano Eu lambo bem pouquinho bem não Eu olha É tanto que o ritmo que eu mais gosto é lambada Aí ele diz aqui Maturretu Nunca vi tempo ruim Chupada dentro da benze Ei Maturretu Tu tá esculambado viu meu filho Ô calor da porra viu mano Acaba Ei mano Sério mesmo Já tem uma gota de suor aqui nas minhas costas Aqui viu Que grande E meu sol tá fedendo viu mano Meu sol tá pura maconha mano É isso mano E eu nem fumo Volta o chá aqui viu Dona Fernanda Dona Fernanda acho que eu quebrei aqui Só maquiagem da Americania Essas maquiagem da Americania é caro viu mano Então o Fernando Só tá com os peitos bem bonitinho né mano Ô café bom viu mano Caralho macho Me casguei Aí a golpada Aqui mesmo é bosta Chorei Mas essa letra aqui é muito emocionante Até é doido né mano Chorei mesmo nessa hora aqui Que ele diz aqui ó Eu sou um sujeito ruim Não dou moral pra ninguém mano Eu me emociono mano com isso aí E eu mano Ai mano chorei É doido né mano É doido Você é doido É doido Minha barriga parece que eu errei Eu vou um bicudo E mano me emocionando com essa parte aí né mano Do sujeito ruim que não dou moral pra ninguém né mano Mas porque eu era assim ó mano Eu era não Nem tinha ainda sou Eu ainda tô no processo de desconstruimento E mano porque eu sofre preconceito mesmo mano Tô passando assim de noite numa rua mano Aí vem uma pessoa do mesmo lado né A pessoa atravessa mano Pensando que eu vou roubar Mas se eu tenho um cara de ladrão mano Aí o Matuê diz aqui ó Quer um troco? Tira esse roupão E me entretém E é Ei Matuê Tu se decide mano Se tu quer fazer tuas letras em inglês Ou tu quer fazer em português mano Porque ficar misturando as coisas aí O caba não entende nada mano Tu é doido Severo e mat bad viu mano Isso aí mano Que que eu quis dizer com isso Que isso aí é mó pá É véi Aí o Matuê diz aqui ó E bota aqui Balança bonita Transa na cabine Que ela gosta de gritar Agora na cabine de que Eu não sei não Deve ser aqui do jatinho dele né Que o Matuê agora tem jatinho né mano Por isso que é o título Quer voar? Vem voar no meu jatinho É não é Será que o homem tem jatinho mano? Perguntar a Janaína Janaína Tá dormindo É prima da Alexa Janaína Prima distante mano Parece que é terceiro grau Se eu falar Que eu amo Ela ainda acredita Olha Mas eu me identifiquei com essa coisa aqui Porque minha barraca é sossegada né mano Porrego aqui Fica aqui parado né A gata chega Vai dançar Fabinho Não tô de boga Tô sossegado e tal Por favor Todo mundo diz aí que tô nessa monte Fabinho Bora Só uma rochada mesmo Aí eu olho assim mesmo Beleza Olha pro lado assim Tô fazendo nada né mano Cabeçã feita Diz mora Bora dançar Aí eu vou Como quem não quer nada né meu filho Começa a dançar aqui Macho na segunda embriocada Que eu dou aqui Mãe gata já se apaixona já mano Ela ainda diz assim Fabinho eu gosto de tu Sabe por que Fabinho? Aí eu por que néga Porque tu é um cara tão preocupado Tu vem pro reggae pra dançar Tu ainda traz o desodorante Dentro das calças Porque se precisar tu usa né Aí eu com mais É o seguinte Isso aí não é o desodorante mesmo não Isso aqui é o que Fabinho Isso não é o recsona não Rapaz E com mais isso aí é o recpomba mesmo Ai adorei Então pronto meu filho Então lambe lambe Chupa chupa Bola mais um Que essa porra é rum Não é Guaravita Guaravita parece que é aquela Aquela bebida lá Mal pai lá de São Paulo lá Aquela bebida Gostando de Guaravita Guaravita é o que mano Na terceira estrofa aqui né mano Ele dizia assim ó Vem pra cá Pra Fortal City O homem chamou viu mano Tem que vir mano É o tuezinho do 08 e 5 Ampliar Bang bom A visão Eu sou a lenda tipo dom mano Saí de Fortal Fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha Dá pra escalar Quem não gostou Agora vai ter que aturar The Guns on the table Quer aprender inglês Hum Vamos lá Vamos falar logo dessa parte aqui O Matuê aqui né Tá chamando você aqui pra Fortal né mano Que melhor cidade do mundo aqui né meu filho Aí Matuê tá dizendo aqui Da sua conquista própria né meu filho Que ele saiu daqui O tuezinho do 08 e 5 Pra poder conquistar o mundo né mano O homem queria ser só o maior do trap Ele acabou sendo Foi o maior do trap Do rap Do rap Do feple Aí ele tá dizendo aqui Que ele fez uma pilha né mano Não é aquelas alcalinas não mano Esse bicho é burro viu mano Ele tá falando uma pilha de dinheiro mano Matuê tá milionário mano Matuê tá riguei Matuê Faz um pix mano Ela vem treinar com uma aula por mês U ou A É um negócio de U ou A Mas essas coisas aí que tu fica falando Matuê mano Tá muito doido né meu filho Não rola o tu mano Tem gente boa demais Tuezinho Ei tuezinho Sou doido pra cortar teu cabelo Tu passasse do nada Eu meter a tisão no teu cabelo Aí ele diz aqui ó É só tome tome Bebe bebe Tome tome É não é Sair do forró quando quiser É não mano É não velho Não foi isso que eu li não mano Ei Matuêzinho falando de forró Tuezinho é do forró né mano Ele posta esses dias aí Eu vi mano Canta na música do Zé Vaqueiro mano Ei mas será que o Zé Vaqueiro tora um hein mano Que o bicho é bem tranquilão também O João Gomes eu tenho certeza mano Não que o João Gomes diz assim ó Você é meu pedaço de vida de felicidade O caba que fala um negócio desse aí mano O caba tá altamente chapado mano Não é doido é E meu viu Tuezinho é do forró Imagina mano Do nada o caba arrasta no arrasta pé e tal Aí olha pro lado Olha quem que tá ali Dançando forró O tuezinho só aqui ó Fico bem bonzinho E a nega só aqui ó No Guaravita Ei tuezinho Que boa demais mano Tuezinho é que boa Viu mano aí O macarrão rola é a buceta Olha no meu carro mano Eu não tenho nem carro Aí o Matuê diz aqui ó The drug is on the table Quer aprender inglês? Hu? Oh yeah Tá um negócio de hu? Oh yeah né mano Esse bicho mano Vou deixar só porque tu é o tuezinho Ele tá dizendo que a droga Drug é drug Drug deve ser droga né mano Mesma pronúncia drug é droga Mesma coisa Druga Entendendo? Mesma mas se ele tiver falando que a droga é a maconha Já vacilou viu Matuê Que maconha não é droga Maconha é planta Maconha é chá né meu filho Aí ele diz aqui ó 2030 e eu aqui rindo de vocês É Por que? Daqui a 2030 vai ser quando? Hoje é quando hoje? Hoje é 2022 hoje mano Não hoje é 2021 mano Que eu tô doido mano Daqui a 9 anos né Matuê vai tá como? Sai aqui ó Ficou bem bonzinho Hei 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 Aí depois ele continua aqui né Passa o bico e põe no ar Minha bitch quer voar O que eu entendi dessa letra aqui? Porra nenhuma mano O homem tá muito achapado mano Mas apesar de ser muito doido O pivete fez um negócio show aí viu mano O cheiro o pivete fez viu mano O homem fez um colazinho aí Um cordão dele com sangue dele Pra poder vender Pra galera entregar a alma pra ele não é Aí enquanto tava todo mundo criticando o homem Dizendo que o homem tava negócio de pacto com o satanás O homem vem com negócio de doação de sangue aí Era tudo negócio de doação de sangue E você aí dizendo que o pivete Que rouba e que fuma e cheira pra lá mano Então vocês aí ó Pegam a visão aí Você pode ser um doador de sangue né mano Vai lá doar um sangue mano Meu filho eu só não vou doar sangue né mano Fico eu morro de medo de agulha mano E além disso eu tenho as tatuagens né mano Parece que quem tem tatuagem não pode doar sangue aí num período de um ano Eu fiz um ano e ontem Na cadeia Tatuei um palhaço É doido né não Brincando Brincando por isso É doido né mano Tá uma visão é essa aí Se você pode ser um doador de sangue né meu filho Vai doar Ah Fabinho Eu não posso doar sangue não Que eu também tenho medo de agulha E também fiz tatuagem Então chame seu amigo Avise pro seu amigo Peço pra ele assistir esse clipe aí do Matuê E pegar a visão no final Pra você ser um doador Um monte de gente precisando aí mano E um negócio de queixa aí mano Vai doar sangue mano Isso é arrombado mano Então tamo junto né meu filho Calou da porra mano Então é isso Se você gostou desse vídeo Papou com o like aí Se você gostou mesmo Comenta aqui Fabinho do 085 Só pra saber que você assistiu E você gostou Beleza? Último vídeo aí do carrozinho aí ó Se inscreve no canal E faz o seguinte mano Manda esse vídeo lá pro Matuê Vai lá nas redes sociais do Matuê Vai assistir o Fabinho Analisando tua letra aí Valeu